Olha aí, bom dia patroa, mais uma vez, como que eu não consigo sair de casa hoje e só Deus sabe amanhã, isso é a saída da minha casa, é a saída da minha casa, é a saída da minha casa, é minha porta, isso é minha porta, então não tenho condições nem estrutura física para trabalhar hoje, só Deus sabe amanhã, mas o amanhã Deus pertence, bom dia. Gente. Então, vamos lá. Caralho, rebentaram o cano ali, mano, puta que pariu, fodeu. Moleque, brincade. Caralho, estourou a caixa. Caralho, estourou a caixa. Tchau, tchau.